E aí, tudo bem com você? Chegamos ao domingo, domingou, dia dez de setembro de dois mil e vinte e três, para muitos, final de feriadão da pátria, né? Desde a última quinta-feira, muita gente emendando. Chegamos ao domingão, para você que está em casa, um ótimo domingo, para você que vai voltar para sua casa, aproveitando, né, este final de semana, esse feriadão prolongado, um ótimo retorno. Bom, hoje, no análise de notícias internacionais, vamos falar sobre gastos com a construção nos Estados Unidos, que sobem mais do que o esperado em julho. E eu te conto, os gastos com construção nos Estados Unidos registraram uma alta de zero vírgula sete por cento na passagem de junho para julho, a uma taxa anual sazonalmente ajustada de um vírgula novecentos e setenta e dois ponto seis trilhão de dólares, de acordo com dados do Departamento do Comércio do País, divulgados na sexta-feira. O consenso, projetado por analistas ouvidos pelo Wall Street Journal, apontava para uma alta de zero vírgula cinco por cento do indicador em abril. No acumulado em doze meses, os gastos aumentaram cinco e meio por cento. Os gastos com construção privada subiram um por cento em julho, a uma taxa de um vírgula quinhentos e quarenta e oito ponto nove trilhão de dólares, com ajustes sazonais. Neste segmento, as construções residenciais subiram um vírgula quatro por cento em relação a junho, enquanto as construções não residenciais anotaram uma alta de meio por cento na mesma base comparativa. Já os gastos com a construção do setor público caíram zero vírgula quatro por cento em julho, ante junho, a uma taxa anual sazonalmente ajustada de quatrocentos e vinte e três pontos sete bilhões de dólares. Os gastos com construção na área da educação subiram zero vírgula um por cento na mesma base de comparação, enquanto os gastos para a construção de rodovias recuaram zero vírgula seis por cento. Bom, com relação a esses dados, esse aumento do gasto com construção nos Estados Unidos, a gente precisa por aqui, está torcendo para que tudo ande bem pular. Lembrando que quando a gente fala de construção civil, aumento do gasto com a construção, aumento do gasto com as reformas, enfim, a gente está falando de um americano que hoje tem condição de fazer esse tipo de investimento. O que significa? Em algum momento do seu orçamento existe uma gordura para isso. Em algum momento do orçamento hoje do norte-americano existe a possibilidade de um investimento, investimento que vem no setor privado em especial, num nítido crescimento. Em doze meses, cinco e meio por cento. Devemos desejar que por lá corra tudo bem, porque nós sabemos os impactos de uma economia lá, né, com dificuldades, aumento na taxa de juros lá nos Estados Unidos, inflação por lá, as consequências que sofremos aqui numa economia local brasileira que nitidamente tem problemas, né, com déficit gigantesco das contas públicas, a inflação que já ameaça novamente. Então, o que a gente menos precisa agora é de problemas que venham lá dos Estados Unidos. Além disso, vale lembrar que são dados fundamentais para um ano que se inicia. Agora estamos às vésperas da eleição do ano que vem, uma regressiva de doze meses fundamental para a gente entender de fato quais são as notícias que vão balizar os debates, né, que vão balizar as disputas, as discussões pela presidência dos Estados Unidos. Então, o que a gente tem que enaltecer é que ande bem por aí a economia dos Estados Unidos, que a gente menos está precisando agora é da interferência dos seus problemas aí numa economia que está passando por maus bocados por aqui. Bom, a sugestão de hoje, né, vem de um vídeo que eu quero disponibilizar para você, que fala sobre a imigração americana que deportou, talvez esse não seja o termo correto, mas Daniel Toledo vai te explicar, uma família brasileira por causa das redes sociais. Acredite, Daniel Toledo, especializado em direito internacional, da Toledo e advogados associados, vai te contar mais, fica a dica. E eu volto amanhã com análise de notícias internacionais para juntos começarmos mais uma semana. Até lá.